Boa tarde, crianças! Boa tarde, turminha! Estamos aqui para mais uma semana de aula que se iniciou ontem, dia 26. E ontem foi comemorado o dia do que mesmo? O dia dos avós. E aí, como que foi? Vocês conseguiram gravar um videozinho, fizeram o cartãozinho, mandaram para a vovó. A vovó e o vovô ficaram felizes. E aí, conta para a prof como que foi o dia de ontem. Quem que conseguiu conversar com a vovó ou passar o dia com a vovó, às vezes mora aqui na cidade, às vezes não. Pode fazer um videozinho ou um áudio e falar aqui no grupo para nós, para a gente compartilhar com os nossos coleguinhas sobre como que foi ontem o dia do vovô e da vovó. Tá bom, crianças? Então, vamos lá! Começar a nossa aula. Porque hoje é segunda-feira, dia 27. Isso mesmo! Segunda-feira, dia 27 do 7 de 2020. Amanhã é dia 28, depois quarta 29, quinta é dia 30 e assim está se encerrando o mês de julho. E logo entraremos para o mês 8, que é o mês de agosto. Isso mesmo! Então, hoje a prof que vai fazer a oração, tá bom? Então, agora a prof quer que vocês também se concentrem, que vocês postem as mãozinhas, se conectam com o Papai do Céu, para a gente agradecer a nossa semana, que Jesus abençoe, que nos dê muitas bênçãos, muitas realizações, muita saúde para nós, para os nossos familiares. Agradecer ao Papai do Céu pelo pão de cada dia. Agradecer ao Papai do Céu pelos nossos brinquedos, pela nossa família, pelos nossos amigos. Agradecer aos professores, né? A gente tem muitas coisas boas, muitas coisas boas para agradecer. E também temos para pedir, né? Que o Papai do Céu continue protegendo e abençoando a nossa vida. Amém? Então, vamos lá junto com a prof? Então, vamos lá fazer a nossa oraçãozinha. Querido Deus, amo muito o Senhor, amo o Papai e a mamãe e os meus irmãozinhos. Obrigado, Papai do Céu, pela minha escola Senec, pelas minhas professoras Caire, Bia e Daia e por todos os funcionários. Obrigado, Papai do Céu, pela natureza e por todas as coisas boas que o Senhor faz. Amém. Querido Deus, abençoe a nossa tarde. Livrai-nos de todos os perigos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora, o coração do menino e da menina. Vamos lá para a nossa musiquinha. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Isso aí, turminha. Valeu por ter acompanhado a profe. Quem não acompanhou, fazer a oraçãozinha e cantar a musiquinha também, tá? Então, vamos lá dar continuidade nas nossas tarefinhas, porque hoje nós temos uma letrinha nova. E a letrinha da semana é a letrinha Q. O Q de imprensa, maiúsculo e minúsculo. E o Q cursivo, maiúsculo e minúsculo. Daqui a pouco a profe vem com um videozinho para vocês sobre a letrinha da semana e a atividade da semana, tá bom? Nós também temos massinha de modelar, que vocês vão modelar os quatro tipos de letrinha, da letrinha Q. E nós também temos o tono itinerário, vivência 2. Páginas 104 e 105. Nós temos aqui uma musiquinha, que o nome da música, ela é uma musiquinha que fala sobre as tribos indígenas, tá? Que fala sobre índios. E nós temos a musiquinha chama Chegança, tá bom? O nome da nossa musiquinha. Então, aqui vocês vão pegar o caderninho de vocês. A profe vai passar a musiquinha também, vocês vão ouvir. E aqui neste texto fala sobre os índios. E fala também sobre 14 tribos, tá? Por exemplo, aqui ó. Quando a história começa a ser registrada? Quando que os índios vêm para o Brasil? Então, aqui vai ter 14 tribos para vocês marcarem o nome das tribos indígenas. Então, vocês vão enumerar no caderninho de vocês. Vocês vão procurar aqui, vão circular e vão passar os nomezinhos para o caderninho de vocês, tá? Por exemplo, aqui já fala, ó. Sou pataxó, sou chavante e carari. Daí continua lendo o textinho aqui, tá bom? Então, vocês vão circular aqui, ó. Sou pataxó. Então, pataxó vocês já vão circular. A profe escreveu o nome das 14 tribos aqui do ladinho. Mas vocês podem escrever no caderno de vocês, que é mais prático, tá? Porque aqui tá muito escuro e às vezes não vai aparecer. Tá bom, crianças? E também temos, vocês, é, quando, logo quando a gente iniciou as aulas em casa, a profe mandou para vocês um, o livro da família junto com o materialzinho de vocês. Então, peça para a mamãe ou quem está te auxiliando aí, ir lá na página 40, 41, 42, 43, que fala bastante sobre os índios. Daí vocês vão compreender um pouco melhor também, tá bom, crianças? E a profe já volta com a atividade da letrinha Q, que é a letrinha nova da semana. Valeu, beijos, até mais!